A gente vai lutar, feio! Nossa, feio! Nossa, feio! Pô, eu tava pedindo comida, caralho! Carta-feira, feio, pede umas espinhas. Ah, não, mas não é, não, a gente tá só na segunda luta. Ah, é verdade, a gente só ia assistir o DL apanhando agora. Tá gravando no meio? Eu tô, mano, manda salve aí. Manda salve pra mãe. Manda salve o quê, cara? Nossa, mano, os caras vieram tipo um sábado, tá ligado? Tipo guerra de sábado. É, eles vieram como o sábado fez. Oh, não é sábado não, mano. Olha quem tomou o bait. Olha quem tomou o bait do sábado. Taca essa cobra já nele. Oh, vou mandar pros caras no chat de combate ali. Hoje é quarta. Espera o final, pô. É, espera virar o turno, mano. Que daí eles vão soltar esotérica na cobra. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Ai, carai. Oh, eu tô de ir no traje de banho, mano. Oh, na moral, na moral, na moral. Oi. Pode matar aquele cara. Mata aqueles Predra ali, pelo amor de Deus. Aquele Pedra lá. Ai, carai. Matar ele? Jogando nele. É, porque... Ele não dá shield, pô. Se a gente matar os Pedra, eles não dão shield. Ah, então é pra bater em outro Pedra. Vocês que escolhem, velho. Espera aí se dá pra marcar. Marquem. Oh, que que é o plano, mano? Ah, falhou. É o Ryuga, né mano? Ryuga que absurdo. Mano, quem que fez isso em vez de ir no outro Pedra pra tentar terminar de matar, velho? Cala tua boca. Oh, que que... O cara nem tem plano, tá ligado? Mano, o cara curou a Pedra do cara, tá ligado? Caraca, oh, Sankai, você não deu o selo, velho. Que isso? Só deu o selo, pô. Só que a porra não encontrou. Quer dizer que porra vai essa não. Você tá jogando com a Sakura nele ou você jogou o seu... Vindo verdinho ali, ó, que você bateu, tá ligado? Mano. Pô, você tinha que ter ficado no sal, mano. Pô, você tinha que ter ficado no sal, mano. Pô, mãe? É que ninguém não pegou a porra do selo ali no punho. Eu vi, mas mesmo assim, o punho de lá vai tomar, vai limpar, a Sakura vai limpar ele. Por que vocês regularam aí com a cobra de cara? Pô, não esquece de usar a cobra no último momento aí, beleza? Ó, depois que uma Sakura curar, já usa essa cobra aí, ó. Não, espera virar o turno pra eles soltarem a Esotélica. Cara, cara, se virar o turno, eles vão... A gente não vai ter chakra pra dar rabada. Se a gente der rabada, acabou, cara. Não, mas é só pra eles gastarem a Esotélica à toa, velho. Eu prefiro dar uma rabada em cinco roxas do que... Eu também. Do que tancar a Esotélica à toa. Então, quando a Sakura bater? Vamo lá. É, pô. Vamo ver, então. Ele impõe ele lá do... Eles vão usar dele também. Ah. É, eu não sei se eles tão com cobra aqui não, mas se tiver... Ah, eu já uso logo, né, pô. Ah, não. Eu uso. Pode usar, já. A Sakura bateu aí, ó. Eu soltei. Ó, o Pokémon, moleque. Aguenta esse Pokémon aí. Acho que eles vão tá de cobra também. Será? Será? Papo de cobra? Papo de cobra versus cobra. Eita porra. É nada, fei. Já tomaram a lambida já. Eita porra. Nossa! Desesperaram tomar lambida, fei. Tomaram uma lambida ali, tipo... Entenderam? Nada. Tamo bem. Rabada, rabada. É só rabada nessa porra. Tamo bem, hein. Só vai. Vai, Sankai. Comanda o Megazord aí. Quem trinta, ganha. Eles tão com mais dano? Por que que eles tão com mais dano? Porque a nossa deu uma mordida no grupo. No minion ali. Não, mas a hora que a nossa deu uma mordida, deu tipo 800 de dano ou mais. É que a nossa... É variável. Eu espero ou uso logo a mordida aqui duas vezes. Tem chakra? Se tiver chakra, fei. Não, próximo tu... Usa tudo. Joga cospe na cara dele, moleque. Não, mas tem que jogar taca tudo, fei. Bate a cabeça no teclado aí. Usa qualquer coisa que tiver. Ah, porra. A cobra não tem segredo, não. Você só sai tacando os bagulho. Tem essa, não. Lumei, você tá com plano, pelo menos, velho? É... Plano? Que plano, fei? Não, pera aí. Eu não tenho plano, não, mano. Eu não tenho plano, não, fei. O meu Rasa, o Rasa dá plano. A gente tomou muito no cu, velho. Love, ele tá de plano. Você acha que Rasa tem plano? Eu tô de roxo, mano. Eu vou quebrar... Mano, é zoado o Rasa não ter plano. É o pai do Gara, caralho. Tinha que ter dois planos, né? Um só, não. Ao invés de botar um plano mó da hora ali. Ele tinha que botar esse plano que tá de fundo aí, ó. Que é mó da hora, velho. É verdade. Eu ia botar a cidade. É, faz muito sentido mesmo botar uma cidade pra lutar. Puta, vocês vão bater uma vez na cobra ainda, velho. Não, acho que não mata a gente. Ele tá fudido lá no pau. É, só pode ter que bater na cobra, mano. A nossa cobra vai bater duas vezes agora, cara. É? A gente vai ganhar. Será? E a gente ataca primeiro. Ah, se der duas mordidas e matar, mano. Aí é bom. Aí é o canal. Acho que mata. Vai lá, cobra! A gente vai tomar uma mordida no mesmo caminho, hein, mano. Acho que mata. Grita! 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 Mata assim, mano. Mata, mata! Se não matar, não tá pra matar. Uuuuh! Chupa! Mano, vocês tem que levar esse punho e esse roxo lá de cima, hein, mano. Mano, vai virar o turno, velho. Vai virar o turno. Só tem um quilo pra bater. Vai dar rabada, feio. Peraí, eu vou dar rabada. Peraí, eu vou dar rabada. Eles tinham gasto, mano. Acharam que ia matar no básico. O que que foi? Que de porra nenhum, mano. Nossa! Peraí, desimou o Mac Divo. Foi o Mac Divo, entendeu? Nada. Tipo, voltou pra base. Vamos todo mundo do English aí. Ele usou o roxo na cobra. Se fodeu, pô. Oh, mano. Coitado. Vamos matar o roxo de baixo lá. Ih, eu não tenho chakra. Ninguém tem chakra. Eu não tenho problema. Ah... Fodeu. Esperar. Não tenho o que fazer, não. Ah, deu nada, pô. Eita. Ó o calango. Ó o sapinho. Eita, vou ter que lutar. Eita, vou ter que lutar em duas contas. Tô fudido. Ah, outra conta que se foda. Se foda você é outra conta. Exatamente. É só no alto. Pô, cês tão pergando? Cês tão ligado? Cês tão pergando, né, mano? É. Óbvio, mano. Três roxo na nossa cara. Eita, porra. Cara, cês tão... Um já não morreu? Ah, não. Nossa, o cara tá no limbo e não morreu, velho. Cês não mataram o roxo? Eu ataco esse roxo aqui. Na minha frente. Matei. Tá certo. Não, o buff dele reseta pra próxima luta. Não reseta. Ixi, mata que eles vão dar shield. Mata que eles vão dar shield. A gente não tem chakra, carai. Olha, calma, carai. Tá zerado o roxo, cara. Tem que esperar. Imortal o roxo agora. Fodeu. Não. O Hyuga já morreu, já. O Hyuga faleceu. 10k de shield ali nele, carai. Será que o Lorde Divo tá tomando combo? O Lorde... Sim, o Lorde tá, o Lorde tá. Mas o Ranzo limpa ele depois, hein? Decidi aí, pra gente todo mundo em um, ó. Pra matar um. É, tem que levar... Vamos no de... Vamos no de baixo. O Lorde tá tomando combo? Não sei. Ó, vamos ver. Eu não tô vendo se tô marcando. Mano, quem que foi lá? Ó. Eu fui no roxo de baixo. A gente já mata todo mundo de baixo. Se eu conseguir... Marcar o de baixo, aí dá certo. Calca. Caralho, que a cobra tá bem no meio. Olha, teria levado o Ranzo, hein, mano. Não, mas que levar Ranzo, feio? Levar Ranzo pra quê? Levar o Ranzo, cara. Eita, porra. Tem que parar de limpar ele ali, carai. Ele vai morrer, cara. A gente tem todos os dois, isso. Eu fui lá nele? Fui, não. Eita, caralho. Foi sim. Foi sim. Não foi, não. Não foi, não. Foi sim. Ah, tá bom. Não foi, não. Foi sim, foi sim. Deu bom. Deu bom, então. Vai na frente. Gente, decide, gente. Vai na frente, caralho. Pegar meu cartão pra pagar minha comida, caralho. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Deixa eu pitar logo uma desnota. Vai dar bom. Vou tirar o escudo, pelo menos. É, vai dar bom até a gente entrar. Quando a gente entrar com as compras. A hora que vocês verem a nossa compras vão ver que bom. Ai, cara. Cara, a gente vai ganhar desses caras aqui, velho. Vocês tão tirando? Ah, mas e a gente entrando depois? Mano, mas você não tá entendendo. Dependendo de quem vier depois, a gente vai... Cuca a nossa formação. Ai, é você, velho. Vamos ver se ele morre. Quem tem 100k de força e tá trolando, não sou eu. Eita, porra. Papo de 100k? Eu não tenho 100k, não. Toma essa aí, Lumens, ô trouxa. Que mano é papo de 100k, o quê? Vamos ver se dá pra tirar um escudinho dele aí pro próximo turno. Boa. Eita, porra. Vai levar no comando. Aí foi combinado. E agora esse Naruto aí, matando todo mundo. Ele já usou bijuco. Eu vou em quem aqui? Vou no punho? O punho tá tomando como? Sei lá. Eu vou no roxo. Eu vou no roxo, velho. Tá caçando os roxo, né? Se o roxo bater vocês, vocês não tão ligados. Não, roxo a gente leva. Leva essa raposa ou o punho ainda. Ah, eu falei que a raposa ia bater, vocês falaram que não. É que passou dois turnos, poxa. É que mudaram, né, caralho. É porque a gente não usou no primeiro. Nossa, fala que você vai matar o roxo. Não vai. Não mata. Não mata não, mas é bom levar ele quanto antes, porque ele vai atacar no próximo turno. Eu vou atacar. Se ele não me atacar, dá bom. Vai dar bom. Nossa, que dano. É, foca. Não, Lumei, ele não atacou no turno anterior? Não. Ele vai ter... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mano, os caras tão insistindo muito nessa formação, que eles já sabem que não dá certo. Meu Deus do céu, perdendo pra DLL. Oh, perdendo pro DLL. Eita porra. Mano, DLL é top tier da EC, mano. Deixa eu ver. Olha, as forças aqui, ó. Vocês são mais fortes que os caras, eu acho. Deixa eu ver. É, em força vocês são melhores. Aí vai muito da classe depois. Oxi. Não, tem dois equilibrados. É, tá pau a pau, mas vocês... Só que ele cai e voa ali. Meu Deus do céu, né? Caivou. Caivou. Não é Caivou, mano. É o Mac Divo, carai. Culpa aí, né? Pela minha lei... Vocês passaram semi-full, né? Olha que bonito. Oh, vocês passaram bem, mano. Vocês jogaram direitinho, bonitinho. Agora eu quero ver vocês passarem dessa... Ei, taburando. Passa desse bonde aí, agora. Não, aí... Ganha desse bonde aí, agora. Vai lá, então. Tomamo... Aí... É sacanagem. Compa e espelho. Compa e espelho. Que bem que... A gente podia selar esses chamas lá de cima já, né? É... Se eu sobreviver aquele selinho vindo ali, com a velocidade da luz... Então eu vou selar. Ele já soltou o selo... Ah, não. Espera, ó. Isso. Fodeu. Ah, mas eu sou mais rápido que ele no segundo movimento. Mano, eu não tenho nem... Eu não tenho nem iruca pra me dar um escudinho. Mano, só sei que eu vou jogar e o que se foda. Vou tentar parar aquela porra. Eita porra. Nossa. Então eu quero me foder mesmo, hein? Então... Eita, vai tomar no cu, mano. Vai pegar nunca esse porra desse estado. Já era, Sankai. Adeus. Falou, Sankai. O que mais faz, véi? Aceita. Eu jogo lá até contra. Ô, vocês estão ligados que eu tenho um bagulho de debuff, né, mano? Eu vou cuspir nesse Sasuke aí. Eu quero ver o que eu vou fazer com o Sankai e Tsunade na formação. Filha da puta. Ô, você tem a Tsunade que trocaram aqui, Fê, gente. Vai dar uma bomba, mano. Só vai. Eu tô com dois monumentos no Pedra, mas, vê, eles vão estar tanto selo na cara dela... Não, vai dar bom, Fê. Vai lá dar bom, vai. Pô, cês ganham plano? Que plano? Que plano? Ninguém tá levando plano? Que plano aqui, Fê. Pera, cês ganham primeiro ataque? É, primeiro ataque a gente ganha. Pode ser. Ah, então cês quebra o Roche. É, eu não sei. Porque eu abrami o Boa Veste dele, né? Não sei. Ah, o Raul é absurdo, Fê. O Raul é absurdo, Fê. O Raul vai atacar... Vai atacar no primeiro turno com o primeiro monumento dele. Com o Roche? Puta porra. Eu repreendi ele tão bom que ele vai atacar na primeira com os caras no primeiro turno. Velho, fodeu. Não tem como nada matar o Raul. Controle, velho. Fodeu. Tenta levar um, hein? Sei lá quem, velho. Mata o clone dos chamas lá, pelo menos, Fê. Mata o clone. Ele volta, fila da p***. Ai, cara. Ah, os carapelas, mano. Isso aqui é uma quarta-feira, mano. Eita, p***. Só tô de dançarina. Acho que não vai em mim, não. Vou focar naqueles chamas ali. Que tá sem... Eita, p***. Olha o galhão. Nossa. Fica p***, hein, mano. Ah, não mata, não. P***, tem mais dois. Tem mais dois, Faski. Tanca aí, vai. Vai. É o louco, Ryugu. Nossa, tomou sete mil de... Nossa, Ryugu, que fraco. P***, já foi melhor. Ele não vai morrer, não, ainda. Nossa, não morreu. Não morreu, mano. Não. Ai, caralho. É que eu morri, talvez. P***. P***, pra gente falar que os caras é chato de campo ou é chato de combate, cara? Combate, combate, combate. É, confia que você tá ignorando, gente. Eu não tô entendendo. É, porque eles são um burame. É, porque eles são um burame. É, o Matsukazu que tá lá na Burame e na Lorde. É, é porque eles não tão afim de entrosar com nós hoje. Cara, por que você foi nesse buraco aí se eu fui lá no de cima, véi? Porque eu vou matar o clone. Vai. Vai, tira esses escudos aí, caralho. E mata o clone. Boa. Quase mataram. Ah, não matou o clone. GG. Ô, louco, foi. Não matou o clone aí, perdemos. Ô, vocês estão ligados que eu vou tirar todos os buffs da Budima, né? Lumei. 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 Você vai tomar um celular, caralho. Olha a merda agora a nossa formação. Vamos back-loven com a gente, véi. Back-loven. Fodeu muito, mano. Ai, caralho. Ele tá comprando, não? Olha essa compra, fé, do rolê. Mano, o host do cara deu 3 mil de escudo, véi. Oi, eu vou na Budivo, mano. Só vou. Você ganha dele de primeiro ataque? Ah, no segundo movimento. Acho que eu ganho, né? Espero. Ah, acho. Não, é bem completinho. Não torcei pra ganhar, né? Senão fodeu. Vai, vai tomar linha rabada na cara. Ganhou. Mano, por que você não impulsa o Sasuke? Nossa, falhou, véi. É, eu não sei por que ele não impulsa o Sasuke também. Ih, ó, ele ganhou o ataque de mim. Ah, você tá com o Refino, certo? Tô. Ele upou a veste dele e dele. Ó, me protege, amigo. Me protege, amigo. Que jeito. Ó, como que? Ninguém vai proteger, fé. Ele upou a veste dele e dele. Aí não tem jeito, não. Ó, me cura aí, Raul, com essa quinta Hokage aí, vai. Já, já. Agora que chega a vez dela no quarto movimento ali, se você tiver vivo ainda. Tá bom, Raul. Dá escudo pro cara aí. Que jeito, eu tô com dois movimentos no punho, mano. Dois movimentos no punho. Vai combar trinta? Comba, ele comba. Mas na turimune? Caralho, eu vou controlar. Caralho, eu vou controlar. Caralho, eu vou controlar. Eu vou controlar. Eu vou controlar o Abu Dippo. Ela sadizou, mano. Olha, ele ia na sua main, mano. Olha lá, ele se protegeu. Que coisa da puta. Ah, mano. Caralho, ele não vai te matar. Não vai matar. Aí o Raul me cura. Me cura, Raul. Caralho. Boa, Raul. Curou. Nossa. Quanta cura, né, velho? Ai, caralho. Oh, muito troll, mano. Ah, vacila, mano. Tem dado escudinho. Olha a cura, feio. Olha como ela vai. Olha ainda como vai. Você acha que ela tá feliz? Eita porra, mano. Eita porra. Fudeu. Ainda bem que foi no do McLovin. Ai, caralho. O McLovin tá absurdo hoje, hein? Tá aqui com os grunts. Eita porra. O foda que o Raul tirou o host dele da frente, né? Não vai tancar, mano. Nossa, o Raul já perdeu. Ah, não. É o do McLovin, mano. É o McLovin. Ainda porra. Eu falei, caralho, o Raul já perdeu o maluco ali. Fudeu. Já era o host. Adeus, host. Você tem paralisia alguma coisa? Você nem viu se você ataca primeiro, né, mano? Ele tá atacando antes, eu vi. É? Fudeu, então. Você tá ligado que eu vou ser o foco, né, mano? Ou eu, né? Porque, ó. Fui eu, ó. Ele vai querer levar Tsunade. Tivei sem querer a Sakura. Ai, caralho. Tivei sem querer a Sakura. Nossa, os cara é tudo descoordenado, mano. Ainda bem. Vamos focar o Lumei, velho. Nossa, Lumei. Vamos levar. Já era bem deles. Só me mataram. Agora vem em mim. Toma. Quebra esse plano deles aí. Você podia tirar pelo menos o Danzo pra não dar imobilidade. Ai, Lumei. Ai, Lumei. Já era Tsunade, já, mano. O Lumei deu 9 mil no clone dos chamas aí. Vamos? Caralho. Caralho, Raul. Como é que você... Ai, caralho. Raul, cadê o seu roxo? Meu roxo tá aqui. Terão. Ele não vai bater não? Não, eu vou esperar ele buffar mais um pouco. Ou se a gente tiver só ele, ele vai usar. Usa logo, cara. É 3 turnos de cooldown. Você vai sobreviver 3 turnos, cara. Ai, caralho. Meu Deus, ele deu dano pra mim. O Raul trolou nóis, velho. Vacilo, Raul. Nossa, cara. O cara tomou 10 mil de dano, velho. Ele tomou 10k na pulinha, né? Mas, aliás, ele tem pulado, velho. Ele tomou mais dano no que... no que ele bateu. Caralho, velho. Pisando no inferno é foda. Também machule aqui no joelho. Aí, quem arrumou os campos é uma pessoa muito ruim, velho. Tem hora que fica dadinho. Eu falei, meu Deus. Eu falei que a gente tava com o compizo, a gente tinha que ir em campo mais baixo, velho. Ai, caralho. É bem que eu podia ter 80 de chakra no próximo turno, né, mano? Pra poder tacar meu raço aqui. Olha lá. Duas lesmas, velho. Raul safado. Ele recuou o roxo dele, mano. Ele recuou, velho. Ele recuou, velho. Não vou poder apanhar sozinho. Tô vivão, hein. Tô vivão, hein. Eita, levou a menor obra de bem, caralho. Vou deixar meu roxo se bufar mais, senão tomou uma porrada. Eita, tipo... O roxo dele nem tomou uma porrada, feio. Ele tá lá atrás, tipo... Foda-se, ô, galera. Ai, caralho. Ah lá, o cara tá dando dois movimentos... Nossa. Ai, agora ele vai se bufar, né? É, tem que esperar. Eu sempre soltei antes, caralho. É muito burro, cara. Nem desceu o HP dele, mano. Valeu, falou. Ah, eu vou morrer agora, feio. Vou perder meu roxo. Bacilou. Tá vendo? Você já ter esperado, mano. Que nem eu fiz. Tá vendo? A gente já ter colocado o Muga aqui, ó. Ai, caralho. Ah, essa aí é muito rolê do play, mano. Até o Muga está de combo zoa. Eu não lembro se meu pai ainda tá tomando combo, cara. Ah, eu quero usar o raça, mas acho que não vou chegar a usar o raça não, mano. Porque ainda vai dar tempo. Vai, vai, vai. Vai dar tempo sim, você não vai tomar porra. Ele não morre, não, pô. É. Não, ele tá bom. Se tivesse adicionado de viva, pelo menos, ele não morre. Não, cara. Não, cara. É... Tem um Raul vivo, você acha que vai tacar bagulho em tudo? Ah, mas eles vão ter selamento. Cara, que nem toma combo. Fala que vai dar menos... Só que ele deu dois movimentos pra saco, ó. Vai salvar o... Ah, velho. O imbecil deu dois movimentos pra saco, ao invés de dar pro pedra da shield. Matou o clone. Não matou o clone, cara. Nunca vai matar esse clone, velho. Ai, caralho. Tá todo mundo cagando pro clone ali, velho. O clone não morre nunca. Fala que ele vai tancar. Fala que ele é forte. Ah, ele não tancou. Nossa, vai nem me babando, velho. Ele tá com o saliva ali. Aí todo mundo vai bater em você, velho. Já morreu já, Raul. Falou, Raul. Nossa, o Anakura morre. Aí a galera vai machucar você agora, mano. Caralho, mano. Vai sair o Asa, velho. Mano, vai sair o Asa aí. Puta. Vai levar todo mundo aí. Eita, foi o cara roxo, mano. Os caras tão fazendo merda, velho. É o que eu vou te bater, se ele já é vivo. Eita, porra. É três flechadas de Deus que você usou aqui no Raul, mano. Caralho. E o cara tá tancando a porra toda, fio. Eita, porra. Ah, mano, vacilo, velho. Fica zoado. Olha lá, mano. Ah, vacilo, mano. Tava dando uma bomba, o bagulho. Caralho. Ah, era, viu? Vai acabar com a boa, cês, porra, velho. Ai, caralho. Oh, sacanagem, mano. O Borrace ia causar ali, hein. Pra variar, o Tranca Rua fica vivo ali, ó. O cara não faz nada. Se defende também, mano. Mano, Raul, usa, ó. Próximo turno cê vai ter o Roche. Não vou. Mais um ainda. Por que que você não usou turno 2, filha? É porque ele não tinha chakra, mano. É porque ele não tinha chakra, mano. Você cagou no Paulo, Raul. Você fala, vou esperar ele se mover o buguinho. Ah, meu Deus. Esse vai ser o melhor vídeo do canal. Melhor vídeo, Fê. Eles não tem esotérica, velho. É, eu vou te matar no ataque básico, na verdade. Você não aguenta. Ah, não. Meu Deus. Tancou, mano. Caralho, caralho. Mas cê não tem esotérica, mano. Ele não vai aguentar. Ah, fala que cê tá dando shield, vai. Tanca, shield, shield. Ah, é verdade. Porque na próxima eu vou tankar o Sasuke do Aburo. Se a Calacura da Sakura fosse no Roche, seria o canal, hein. Né? Ai, adianta no time, mano. Se eu já tivesse atacando antes, dava pra fazer um Azul, hein, no Strap. Ai. Vai, Roche. 900 de HP, mano. Tem três Danzos ainda. Caralho, velho. O que o JKF falou hoje? Ah, o puinho tá tomando combo, velho. Que bosta. Ai, caralho. Pô, cê tá com que boi pra esse puinho tá tomando combo? Não sei também. Tem alguma coisa muito cagada aí, velho. Ele tá estacando, Fe. Ele tá estacando. Mano, cê tá estacando, velho. Ele não tem nem ataque de bater, tá ligado? Ele não tem nem esotérica de bater. É pra não morrer. Cê não tá entendendo a estratégia. Ele bota pra estacar, mano. É, tô vendo. Tô vendo aí. Só tá um plumbinho. Ai, caralho. É foda, mano. Tá tudo torto a formação, mano. Ô, vacila. Pô, mas foi quase, hein. Quase a gente ganhou, mano, dos caras aí. Caralho, não matamos nenhum boneco. Pô, vacila, mano. O clã morreu, pelo menos.